Geraldo, que aparelho é esse? Que aparelho é esse que chegou aqui no hospital? A gente quer saber, os investimentos que estão sendo feitos aqui no hospital. Esse aparelhinho tão pequenininho, quanto custa isso? E pra que serve? Nós estamos recebendo vários aparelhos novos, como a gente já viu, e esse aparelho aqui é chamado de respirador, vulgarmente chamado de respirador. Pra que serve esse aparelho? Geralmente esse aparelho é usado em pacientes que estão sem condições de respirar sozinhos, ou seja, pacientes que chegam em parada respiratória, por exemplo, é instalado, o paciente é entubado e é colocado nesse respirador, porque ele serve como, ele ajuda, como se fosse o pulmão do paciente. Ele é o pulmão externo do paciente? É esse aparelhozinho? O pulmão não tem mais condições de respirar, não tem mais força pra respirar. Sim. Então esse aparelho ele faz a função. Ao invés de nós usarmos o AMBU, que é aquele aparelho manual. Manual. Por exemplo, um camarada estiver passando mal, faltando, vamos falar na linguagem popular mesmo, o cidadão, a dona de casa, o filho, seja lá o que for, está passando mal e vai pra Recife. Aí vai um cara daqui até lá bombando, que ele sem poder respirar, não tem condição, na mão, né? Dessa forma. Na mão. Geralmente ia com dois técnicos dentro da ambulância, porque ia ser reversão. Quando um cansava, o outro ia bombando. Porque não tem condições de fazer sozinho, você não tem condições. Em dez minutos de AMBU, você já não aguenta mais. Mas só uma pergunta, aqui no hospital já tinha desse tipo de aparelho, mesmo velho, mas tinha. Não, tínhamos um para aparelho antigo, não para transporte. Não para transporte. Esse aí tem bateria recarregável? É, nós temos, esse aqui é recarregável, pode ser usado para transporte e pode ser usado fixo também, como é usado no bloco cirúrgico. É que principalmente é o transporte. Como é que você vai viajar daqui pra Recife, dois enfermeiros bombando, tem que levar mais um, né? Nós temos um mais simples, nós temos outro respirador mais simples, que nós usamos nessas ocasiões, é usado nas ambulâncias. Sim. Principalmente na ambulância do SAMU, a gente usa esse respirador mais simples. E chegou esse agora mais moderno, que vai ser usado para o bloco cirúrgico, para as cirurgias. Nas necessidades mais precárias. Nas necessidades mais precárias. E futuramente, quem sabe, nós não possamos adquirir mais para equipar o hospital inteiro, né? Estão investindo em tecnologia aqui no Hospital Doutor Leito de Paraíba. Nós estamos aqui no Amor Cheio de Fato, por isso está essa bagunça, que é o local onde faz alguns repares de alguns objetos, e outros estão sucateados mesmo, né? Estão tirando. Agora, me diga uma coisa, qual o valor desse negócio aí, senhor Geraldo? Porque o senhor não falou o valor dessa peça. Quanto custa essa peça? Qual tem aqui o valor? 21 mil reais. Pronto. 21 mil reais. O que está com a nota, que custa 21 mil reais um aparelho desse. Tá ok. Muito obrigado. O povo fica sabendo aqui no Face da Saúde Pública de Pesqueira. Acesse e veja. Ou então também aí no Vida News e outros sites de notícias da cidade, né? Vamos jogar em tudo, que é para a população saber o que está sendo inovado aqui no Hospital Doutor Leito de Paraíba.